E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é a careca. Pessoal, voltando aí para o episódio 2 do modo carreira, o primeiro ficou muito, mas muito, mas muito grande, então a gente vai tentar diminuir um pouquinho aí no tamanho do vídeo diretamente. Eu não sabia uma coisa aqui que o Khan, ele era zagueiro, velho. Ele joga no Liverpool de meio campo e eu acho que ele até está como MC lá, mas tudo bem, aqui ele está como zagueiro e é bem interessante. O problema é que está 11 milhões, está vendo? Ele chegou recentemente no Bayern e acho que ele não sai dali muito cedo, não, do Bayern, desculpa. Eu anotei aqui três coisas, primeira coisa o goleiro, segundo o zagueiro e depois um meio campo que eu quero pesquisar. Então vamos fazer essa busca. Primeiro é o Alan Alelovich, que na verdade ele é um meia atacante. Eu estou querendo perguntar sobre ele, só que eu vou ter que colocar um orelho, velho. Colocar um orelho. Colocar um olheiro lá para verificar a questão dele aí. Eu vou contratar esse olheiro aqui, o Stefan Gundersen, visando aí o nível de experiência dele. Nós poderíamos contratar o Chris Dean, eu até acho que a gente já deve ter o Chris Dean, não sei se ele apareceria aqui ou não, se a gente tivesse. Mas o Danny Hanlon, ele é um pouco caro e não muda muita coisa, muda só avaliação mesmo. Então a gente paga um pouquinho mais que o Chris Dean, mas paga bem menos que o Danny e a gente contrata esse olheiro aqui. Contratando o cara, a gente consegue pedir para ele ir lá para a Espanha para ver a BBVA, que é o local onde o Alelovich está jogando, que é no Barcelona B. E a gente consegue verificar e pedir informações sobre ele. A gente pede para o olheiro observá-lo e pergunta depois, porque pelo que eu vi aqui, se você pergunta antes eles dão sempre um valor a mais, um negócio assim. Mas vamos ver, é muito difícil esse cara sair barato do Barcelona. Nós vamos buscar aqui também o Simone Scuffet, que é uma grande promessa aí, ele é o goleiro acho que da Udinese e eu esqueço que eu não tenho olheiro, cara. Oh meu Deus, a gente adiciona os escolhidos e eu preciso tirar o olheiro de lá da Inglaterra, que ele está me trazendo bastante gente, mas não está rendendo para mim. É galera, eu vou pedir para o nosso olheiro observar esse Hector Villalba, que é uma grande promessa, tem 20 anos aí, o meio à direita, que joga no San Lorenzo. Vamos lá, vamos deixar ele observando aí. Nós vamos iniciar aí uma partida contra o Burnley, fora de casa, um inscrito falou para eu colocar o Tadit de meia atacante, eu já tentei fazer isso. Eu tentei mesmo colocar o Tadit de meia atacante, mas não vai, cara, não vai, ele não joga direito, não joga bem nessa posição. Ele é meia esquerda mesmo e não tem por onde fugir. E eu queria mostrar para vocês o Enes Unau, que muita gente criticou, falou que não, que o cara é ruim, que é isso, que é aquilo. Ele foi contratado com 68, ele jogou 3 ou 4 jogos e ele já está nos 70. Ele tem 81 de aceleração, 75 de agilidade, aí uma finalização de 72, tal, cobrança de falta de 72. Mas o mais impressionante é 1,85m com 17 anos, 4 estrelas de perna ruim e finta. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom. É novinho ainda, mas é muito bom. Eu deixo o Long aqui, porque o Long é sensacional, ele é o artilheiro do nosso time, não tem como tirar o cara, não. E aqui, meia direita está em falta, cara, não dá para colocar o Rory, porque ele ainda não é aquelas coisas, ele só corre ainda, na verdade, né. Então a gente deixa o Manic, o posicionamento dele é muito bom. E vamos lá para o jogo contra o Burnley, pela Barclays Premier League, é um jogo fora de casa, tem tudo para ser um jogo muito difícil. Nós estamos em terceiro, com 28 pontos atrás, coladíssimo com o Manchester United, com 29 pontos. E eu queria falar uma coisa para vocês, o Oscar é o artilheiro do campeonato. Vamos lá. Passou, passou. Nossa, que passe. Bateu. Meu Deus. Ele não posicionou o corpo direito, fera. Não posicionou. Acho que a melhor contratação que eu já fiz na minha vida, no modo carreira, foi esse Cameron, o lateral direito, que joga como volante, velho. O cara é muito bom. Tocou ali. Embaixo. Não, não, não. Lá em cima. Isso, meu querido. Bateu, 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 bateu. Bateu. Está lá dentro. Que golaço. Que golaço cagado. Foi um passe ali, mais ou menos. Acho que o passe era para o Long, mas não deu, ele não conseguiu dominar. E foi no pé do crack, velho. Estou falando. Esse moleque é uma promessa, uma grande promessa. Lindo. Tadit. Tadit. Que lindo. Passe no meio da zaga toda. Olha o Cameron aí. Olha o Cameron aí. Olha o Cameron aí. Lindo o toque. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Agradece mesmo, velho. O Ani ama depois um passe maravilhoso. Foi do Cameron? Exatamente. Não, não foi, não. Nossa, quem que deu esse passe aí, fera? Não vi mesmo. Ah, não. Olha isso. Sai nele, goleiro. Ai, 45 minutos. Cacete, velho. Os caras meteram contra-ataque. Olha isso. E o Bertrand estava dando total condição. Ah, velho. Eu tenho um ódio a hora que o cara não passa, mano. Ah, legal. Bem bacana. O Long está lesionado, velho. Então vamos lá. A gente coloca o Mayuka aqui. Tadete. Vamos, 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 vamos. Passa então. Linda. Cortou. Nossa. Olha a caixa. Ele errou, malandro. Enes Onal fez o mais difícil. Fim de jogo. Ganhamos bem tranquilamente aí. Foram sete finalizações. Precisão da finalização. Está triste, hein. Está bem triste. Todo mundo joga nessas formações, né? Todo mundo lá atrás. O Klein foi o melhor do jogo com a nota 7.8. Uma assistência do Tadete para o gol. Um gol do Onal. Vamos perguntar aqui sobre o Eric Dier. O valor dele é 2.4 milhões. Ele ganha 50 mil só de salário. É bem baixo aí, eu acho, né? Galera, eu vou perguntar sobre o Deandre Yedlin também. Só para a gente sair da... Tirar da consciência. Porque ele é um jogador ótimo com 21 anos ainda aí. Mostrar para vocês aí, ó. Olha o último cara lá do lado direito. A seleção da semana. Enes Onal. O cara foi o melhor aí da semana, cara. O lesão da semana, olha. Do time da semana. E o Long sofreu a lesão aí. Eu pedi para o olheiro verificar o John Stones. Um cara aí no... Acho que no grupo ou no YouTube. Falou desse Stones, que é o zagueiro do Everton. Vamos dar uma olhadinha, ver quanto ele está valendo. E depois para ver se ele vai aceitar a proposta aí. Vamos perguntar sobre esse zagueiro aqui do Norwich City. Ryan Benning. E vamos lá, pessoal. Para mais um jogo... Difícil, hein? Um jogo difícil. É em casa, mas é contra o Everton. O Everton é um time muito bom. Nós estamos com o Long lesionado. Vai ser difícil. Vamos jogar na neve. Que lixo, velho. Não podia ser mais difícil. Faltou ser contra o Real Madrid, só. Olha isso, meu. Olha o que aconteceu. Cara, olha que defensivo está esse time, velho. Na verdade, assim... Todos os times que eu jogo contra aqui no modo carreira, eles jogam defensivo. Todos. Todos, todos, todos. Sem exceção. Não teve um que não jogou defensivo. Lindo passe. Chupa. Lixo. Toma um gol aos 90 aí. Que isso, moleque. Quem foi, velho? Fala para mim quem foi. Cameron. Cameron, nome do jogo. Estou falando. O cara, se não é ele ali naquele meio de campo... A gente ia sofrer bastante. Fim de jogo. Conseguimos a vitória. Eu vou falar o quê, né? É Cameron, velho. É Cameron. E galera, mostrar para vocês aí, nós estamos em primeiro na Barclays Premier League com 34 pontos, seguido do Chelsea, do Manchester United, Manchester City e Stoke City. Nós ficamos dessa forma, pessoal, em primeiro lugar ali no campeonato. Por enquanto, o nosso próximo jogo é contra o Arsenal. Somos visitantes lá no campo dos caras. Vai ser um jogo muito difícil. Nós temos aí alguns jogadores em observação, que a gente tem que realmente ficar em observação para ver se vai dar ou não. Ainda continuo precisando de um zagueiro e o WhatsApp de novo. E continuo precisando agora de um meio campo, né? Porque está difícil. Quando o Long não joga, eu não tenho meio campo para colocar ali. Quando o Long não joga, eu tenho que colocar o Money ali. e tenho que fazer uma coisa meio... improvisar uma galera. Então o Ard Prowse não é tão bom assim, tá? Eu queria dar um destaque só para o Cameron, que é o nosso volante lateral direito. Ele está sensacional. Ele deve ter acho que uns 26, 27 anos. Mas eu falo para vocês. Se vocês um dia precisarem de alguém consistente na posição, ele é o cara. E com certeza o Klein na lateral direita também não vai decepcionar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo vídeo mais para frente. Eu vou tentar algumas contratações. Falou, um abraço, valeu!